O desenho é uma viagem além de qualquer outra possibilidade. O que é o seguinte, o desenho é mágico. De cara você já é especial. Você desenha e faz uma coisa mágica. Esse ato mágico de desenhar dá uma distância com as pessoas. Espírito Santo. Espírito Santo. Porque quando a gente vai escrever, a gente põe terno e gravata em geral. Agora, uma carta para a mãe não adianta. Ela vai falar, meu filho, isso é besteira, eu te conheço. Ela não me chama, inclusive, de Enfio, é Henriquinho. Quer dizer, eu estou desmoralizado. E eu me alfabetizei, Deus sabe como. Eu comecei a escrever para valer nas cartas da Estueta. Em 1977, ou seja, eu tinha 33 anos. Então, eu me realizo mais porque eu descubro mais coisas escrevendo do que desenhando. Cada semana, nós e os militares esperavam ansiosamente dormir na porta da banca para ver o que ele ia falar na Estueta. O governo era muito bravo e a gente fica com medo. É bom levar a mãe junto. Realmente tentava, era usando a mãe, a própria mãe, fazendo todas as chantagem, digamos assim, emocionais e afetivas na relação com a mãe para amolecer o que é amolecer o ditador. Só tem medo do ridículo quando a mãe não gosta da pessoa. Eu tenho uma mãe e, de vez em quando, quando eu olho para ela, eu percebo o meu tamanho, sabe? Eu percebo que eu tenho um vivo, que eu fui gerado, que não é bem assim, que eu não sou super-homem. Eu acho muito importante ter mãe. Eu acho que ele fala umas coisas muito sérias e que a gente sabe que é verdade. Ela tinha medo, às vezes. Quando ele, por exemplo, nas cartas do Sué, quando ele avançava muito, né? Ele falava muita coisa. Ela telefonava para ele. Meu filho, você ficou louco, você falou tal coisa, não pode falar. Você vai ser preso, não pode. Tenha paciência, não faz isso não. Ficava nervosa. E a mãe tinha um filho que estava exilado. De repente, o Brasil inteiro ficou sabendo que existiam 10 mil exilados. Aí deu uma cara para exilado. O exilado se chama Betinha, irmão do Enfio, filho da Dona Maria, um ser humano. Nas doces cartas, amorosas cartas, né? Em que ele, com muito humor, ele, na verdade, dialogava com a ditadura, né? Sem precisar fazer isso diretamente, né? A hemofilia, um dos componentes da hemofilia, é a marginalidade. A hemofilia transforma o hemofilia no ser especial, quer dizer, ele lida com a vida de uma maneira completamente diferente de nós. Completamente diferente. Porque ele vive com espada sobre a cabeça. O Henrique tinha muita raiva da hemofilia. Ele brigava, ele não lutava contra ela, pra sarar dela não, não é isso. Mas ele brigava com ela 28 horas por dia. Então, quando ele estava trabalhando e tinha derrame, coisa muito comum ter derrame no joelho, muito comum, o humor dele era do cão. Então, você conseguir manter o bom humor, tendo constantemente dor no joelho, no cotovelo, é muito difícil. A falta da dor é, pra mim, a maior alegria. Eu consigo, agora, me solidarizar mais com quem está sofrendo. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa muito frágil, muito limitada em termos de saúde, ele era um camarada que enfrentava a ditadura, que escrevia sobre os generais, que não tinha medo de... Aparentemente, ele podia ser preso, podia ser torturado e podia ser morto, né? Uma época super barra pesada como aquela. O humor, pra ele, era estar de graça no sentido religioso. Não é uma coisa descartável, não é consumo, não é entertainment. Isso ele sempre fez, realmente, tentar tirar algum humor das situações mais adversas que ele pudesse estar vivendo. Eu tenho irmão, exilado, aquelas coisas todas. Meus amigos de infância, todos estavam, de alguma forma, com grupos políticos. Clandestinos, a maioria. Então, eu fui me isolando pra proteger o meu trabalho. Isso cai e foi a descoberta do Baldor. Acabou o meu medo, e eu quero voltar de novo a ter contato com as pessoas. É oitavo andar. É, oitavo? É oitavo andar. Obrigado. O personagem, o Baldo Paranoico, foi uma criação a quatro mãos com o Enfio. E a gente já tinha, há algum tempo, pensado nisso. Vamos fazer um personagem juntos e tal. E, na época, com aquela barra super pesada política que estava o país, todo mundo vivia na maior paranoia, né? De quem é que vai ser o próximo a ser preso. Foi o personagem que mais refletiu aquele momento, aquele clima, aquela angústia coletiva e aquela paranoia. Só que a paranoia era real, quer dizer, um medo. Eu acho muito pobre a especialização, quer dizer, só saber se manifestar através, ou escrevendo ou desenhando. Ele criou um programa de televisão, no TV Mulher, onde ele era o personagem. E ele se transformou num personagem de quadrinho dele mesmo, quer dizer. E ele, mais tarde, pouco tempo mais tarde, entrou na Globo e fez o programa dele, que era genial, simplesmente genial, né? Foi um programa em preto e branco, numa TV coloridíssima. Ele tinha esse lado de embarcar em várias aventuras, ao mesmo tempo. Tudo que era novidade, parecia que ele já estava sabendo. Há muito tempo que dominava tudo aquilo, né? Se puder prever com absoluta certeza que a inflação no mês de julho será de 6%. É, a mamãe, ela trabalhava com ele na TV Globo, com o Enfio, né? Na TV Globo. E a Globo mandava todo dia buscar a mamãe no dia do programa. Ela ia, ficava, armava direitinho, né? Perguntava que roupa que põe e tal. Lão, o bebado com chapéu copo Fazia irreverências mil Pra noite do Brasil Brasil, meu Brasil Que sonha Com a volta do irmão do Enfio Com tanta gente que partiu Num rabo de foguete E o Enfio, heroicamente, estava batalhando para trazer o Betinho de volta. E aí, aquelas coisas, a gente tem que fazer concessões, e concessões foram feitas, quer dizer, mas tinha uma coisa maior, que era trazer o Betinho para aqui de volta. O fato é que a partir desse momento, você sente uma pressão muito maior na sociedade, e o país vai, a ditadura vai cedendo, vai cedendo, até que você tem, no final dos anos 70, um momento muito bonito. Que é esse momento da volta, um momento da amnistia, um momento do reencontro. Foi uma grande festa, eu acho que foi um dos momentos mais impressionantes, assim, de alegria cívica, né? Quando o Betinho voltou, ele... eu fiz um almoço para ele, nós fomos pegar no aeroporto, depois fiz um almoço, fiz um frango molho parque. Porque era muito tempo querendo aquilo, muitas vezes achando que não ia acontecer, né? De repente, estava ali. E à noite, eles foram ao teatro, ver o show da Elis, onde ela estava tentando ver o que equilibrisse. Porque ela tocou fundo com a alma que ela deu em todo mundo. Eu, do PT, Teotônio Vilela, do PMDB, fiquei um ano convivendo, fazendo o que ele queria. Aprenderam uma série de coisas, era uma pessoa fascinante, eu não concordava com algumas coisas, mas era fascinante. Eu fiz uma entrevista com ele para o Pasquim, e quando terminava a entrevista, eu não tinha uma frase de efeito dele, a gente tem que terminar numa, né? Eu criei essa aí, Teotônio, diretas quando? Diretas já. Esse compromisso com as diretas acabou lhe custando uma das coisas mais caras a ele, que era a página na Istoé. E aí, quando nós não conseguimos as diretas e veio o colégio eleitoral, o Enfio continuou não aceitando e fazendo charges contra o Tancredo, contra a ida do Tancredo ao colégio.